O rio acima de tudo. Nosso propósito é melhorar a sua vida. Por isso, fizemos o meu tio. E depois, criamos o número único da identidade brasileira para que a sua vida seja mais fácil de que um menino sobe. Que você faça toda a sua relação com o Estado e com a sociedade. Agora, criamos o número único da saúde. A sua vida vai melhorar. A saúde vai melhorar. O rio acima de tudo. O rio acima de tudo. Somos todos. O rio.